Bom dia, minha gente! Bom dia a todos! Bom dia! Eu vim fazer um vídeo aqui rápido Bem rápido É uma coisa que quem quiser assistir, assiste Quem não quiser, também tá tudo bem Gente, eu tava olhando aqui Eu passei lá nos colatos Quando você bota o colatinho, aí vem tudo Gente, pelo amor de Deus Abriram mais uns 3, 4 canais Tem um aí que abriu agora Lá vai, vamos fazer um frango Gente, Basta que não aguenta mais não Tá complicado assistir essas coisas Vou mostrar pra vocês Passa a passo como se faz um frango A mulher pegou esse frango Começou a cortar Bom dia, gente! Eles dizem, bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Aí começa a dizer, graças a Deus! Não aguento mais isso não, não aguento não Aí lá vai pro velhinho da roça O Edson Colatino Vamos pra casinha da laguã, que foi ontem no domingo Vamos fazer um peixe assado Tira! Eita porra! Mas rapaz! É muito peixe, minha gente Pelo amor de Deus Edson Colatino chamou todo mundo Gente, vamos fazer um peixe assado Uma xira Lá vai botar aquela xira Pra assar desse tamanho a xira Ave Maria Outra coisa Tem umas coisinhas aqui Que Olha, dá pra ver as Lata de cachaça, viu? É cachaça que não... Eita povo que come peixe Esse povo gosta Gosta de um pacu, né? Comer um peixe pacu, né gente? E peixe e cachaça Minha gente Lá vai... Olha gente, esse povo São desorganizados E muito Cara, o cara tem um milhão e tanto Bichão manda chuva lá O Marcelino Colatino As estradas Vocês estão vendo como é que é as estradas? Por que não se reúne esses caras Numa casa de um Sei lá, lá na pousada O Dércio Colatino Faz um vídeo E todo mundo lança Botando pra lascar Nesse prefeito Esse prefeito ainda tem mais dois anos ainda Pra frente Isso é uma vergonha, viu? O Arnaldo Colatino, né? Que começa sempre Que Deus ilumine todo mundo Não sei o que Essas coisas Tem... Falar aí Deus é bom Mas deixa Deus ao quarto, por favor Teve que levar as coisas Nas costas De pé Porque não passava com a moto Na estrada Ô vergonha, gente Ô vergonha Gente E a Rosinha A Rosinha fazendo campanha Já campanha pra aquele dentista lá Aí foram almoçar na casa da Rosinha Gente do céu Quantas latinhas de cachaça De pitú Pitú pra todo canto Vixe, Maria E qual era a janta? Era frango Era o almoço Frango E peixe E peixe Aí lá vem Na casinha da lagoa Quem tá lá? Gobeu Tá lá, gobeuzinho Pra comer o peixe A xira Ah, gente Que gosta de um peixe, viu? Falando do céu Mas é É muito peixe ali É peixe demais Falando do céu Olha Vai cozinhar É frango Ô galinha caipira Sempre a mesma coisa, né? Sempre A filha do Marcelinho Que tá inventando alguma coisinha diferente É mesmo, viu? Fez um risoto Risoto Fez um risotinho até mais ou menos É, isso é verdade, gente Sim, gente Aí sumiu um Um boi do Marcelinho Colatino, né? Minha amiga Chegou o exército Era o Náutico Chamou o Putim Chamou o pessoal do Putim Pra caçar Até agora não acharam, não Viu, gente? E outra coisa Velhinho da roça, gente Foi comprado de novo Mais Lá em Marcial Foi comprar tela Pra fazer mais tanto de peixe Eu quero saber Quem é o condenado Daqueles ali Que vai tomar banho Naquela lagoa Com tanta merda de peixe dentro, gente Os tantos do ex-colatino Os peixes estão canibais Aqueles peixes estão canibais Eles não estão nem Eles jogam a coisa fácil Parece um bocado de piranha na Amazônia Daqui uns dias Ninguém toma mais banho Naquela lagoa, não Tá podre Podre, podre Gente, tem uma coisa Olha Eu não entendo muito não Mas eu não sei o nome Mas tem uma coisa Tem um nome Da Da Que dá na Na merda do peixe Que morre Mata Mata o oxigênio Da lagoa Vocês vão ver O que é que vai acontecer É, o ex-colatino Já tem peixe Até pros bisnetos dele Quando nascer Se tiver Não sei se vai ter Peixe É, tanque de mar Meu amigo O cara já tem Biquis e tanque Marcelino Uma porrada O velho da roça Pode comprar Pra fazer Dezoito tanque agora Eita Pô Eu não sei onde é que Pô Vai matar aquele peixe A lagoa Vai apodrecer Ninguém vai mais Tomar banho Naquela lagoa Tô dizendo pra vocês Daqui uns tempos Vocês vão ver Vocês vão ver E outra coisa Também Aí vai Vai na casa De um A Vânia Menino A Vânia A Vânia disse Vou maneirar Não vou fazer mais Comida gordurosa não Que o pessoal Tão metendo Pau em mim Tem uma lá Do Rio Grande do Sul Que tá metendo Pau em mim A Vânia A rainha Do Tik Tok Pois é A Vânia disse Vou maneirar Menino Na chanta de ontem Fez um sanduíche Ela disse que era Cheeseburger Gente Tinha Cada sanduíche Tinha uma costela De um boi dentro Eita Povo que come Graças a Deus Que tem comida Mas é exagerado Eu não entendo Eu não sei Se vai ter problema Com colesterol Não vai ter problema Com colesterol Mas é A Vânia Pega pesado Pega pesado Naquilo ali Outra coisa Já tem um boato Trabalha Ele não trabalha Nem um dia De semana Vai trabalhar No domingo Olha só O dia que Ele não vai Trabalhar Ele foi lá Para outra chácara Lá com o pai Fazer umas Uma cerca Que eu acho Que nem terminou A cerca Ficou um buraco Mas é muito interessante O Irma Oliveira Dia de trabalho No domingo Ele passa Semana toda Sem trabalhar Trabalha Bota comida Para os peixes Rapaz Eu tentei Olha quando Ganhava o Irma Também Naquele aplicativo Não aparece O nome dele Não Não aparece Apareceu outro Irma Eu procurei Todo jeito Botei em menus Que maiores Que tudo Eu acho Que o Playboy Ele Botou alguma Alguma coisa Lá no Youtube Que não dá Para ver Mas eu tenho certeza Que ele ganha Seus Uns 3 mil Com 3 mil Por mês No Youtube É mais ou menos Isso aí Após gente Era só isso Eu queria dar um recado Um bom dia Para você Dar obrigado A todos Os brilhantes Da Madu do Prado Todos os brilhantes Da Maduzinha E a Maduzinha Eu sei Eu sei que a Maduzinha Já me disse Que tinha 26 mil Daqui uns dias Ela vai ter 50 Se Deus quiser Eu sei que ela tem isso Mas lá no aplicativo Não aparece não Nem aparece isso Nem o valor Do quanto ganha a Maduzinha Mas a Maduzinha Pelo que ela tem A Madu ganha Eu acho que uns 1.500 2.000 Quanto por mês É isso aí Que ela ganha Agora uma pessoa Me disse que o Marcelino Eu escondi Ganha mais Gente Pode até ganhar mais Mas não é todo mês Que é assim não Viu Pelas visualizações Dele Ele deve ganhar De 20 a 30 mil Por mês Com certeza E eu estava olhando A Vânia também Eu olhei A Vânia Eu pensei que estava Errado o negócio Tá não A Vânia é Ela tem mais 2 milhões De visualizações Por mês Entendeu Porque ela Praticamente a Vânia A média é de 50 mil Eles botam a média Mas tem vídeo dela De 150 De 100 De 80 Tá entendendo Após isso Eu quero dar um beijo A todas Brilhantes A Maria Laica A Estelina Minha Estelina Maravilhosa Paulista Tem uma senhora Que mandou Também um Mandou Como é Escreveu lá também Os comentários Que é de São Paulo Muito obrigado A nossa amiga Lá da Fiche Lá Eu acho que é Fiche Lá da Suécia Dizer um obrigado A todo mundo A nossa amiga Terebona Maravilhosa Que agora Que eu descobri Mais ou menos Como é O nome certo Após o Alex O Reg Tanta gente boa Tem cara Gente maravilhosa Dizer obrigado A vocês Devagarzinho O canalzinho Tá crescendo Gente eu vou tentar Melhorar mais Eu quero melhorar Pra vocês Fazer mais comédia O problema é que Eu falo assim Eu tô com pouco tempo Mesmo esse dia Muito pouco tempo Cheguei em casa Meitado Porque eu tô Fazendo umas coisinhas Minhas Mas quero dizer Obrigado a vocês Todos Que tá dando Like Que tá dando Fazendo os comentários E tem gente também Botando um palasca em mim Chamando de Véio safado Ansioso Como é Ancião Sei lá O diabo é Idoso Falando que eu sou Não sei o que Porque eu fiz Os vídeos da velha A velha lá Eu só respondi Eu não fiz outra coisa Eu só respondi Após um beijo Pra todos os Brilhantes Da madura Do Prado Que são maravilhosos Todos eles Principalmente as mulheres Os homens também Mas em primeiro lugar Mulheres Mulheres A gente finíssima Após um beijo E todos Vamos ficar aí Firme e forte Se der certo Se der certo hoje Se der certo Hoje de noite Eu for jantar lá No shopping Eu vou fazer uma live Tentar fazer uma live Pra vocês Após valeu Obrigado Fui